Fala galera, tudo certo? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar as melhores dicas que nós temos aqui no canal. Sabe aquela dica que faz a diferença pra ti? Nós pegamos várias delas e colocamos dentro desse vídeo. E além disso, eu ainda vou te disponibilizar gratuito, tá? Um e-book pra te ensinar como que a gente faz pra viver de barbearia. Algo que tem muita gente tentando entrar no universo da barbearia e não consegue. Esse e-book vai te ensinar e é gratuito. Pra fazer o download é só clicar nesse link aqui em cima. Vai lá, clica. Cara, tu vai usar mais, o conteúdo tá muito legal. Certo? Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Vocês estão vendo essa imagem aí? Essa situação muito recorrente no dia a dia de vocês, tá? E eu vou mostrar o que que tá acontecendo. Tá observando aqui, ó, como tem uma falha? Isso aqui é muito comum. Tá observando aqui, ó, como tem um ponto mais escuro? Isso são coisas que acontecem no dia a dia e são coisas que o cabelo nos domina. Por exemplo, essa região aqui, ó, pouquíssimo cabelo tem. Tu vai conseguir começar a ajustar esse tipo de problema quando tu tiver um pouco mais de tempo com o cliente e começar a prever esse tipo de situação. Claro que a tua barbearia é com o movimento. Às vezes é difícil tu prever esse tipo de situação e ele acontece. Pra gente arrumar essa característica aqui, ó, a gente consegue clarear um pouco ao redor, pra dar uma disfarçada, mas perfeito mesmo, perfeito, só pigmentando, tá? Vocês nunca vão ver uma foto no Instagram, por exemplo, de uma lateral dessa. Não existe. As pessoas não mostram que isso acontece e a gente se sente frustrado de fazer um corte de cabelo e aparecer essas manchas. Mas é claro, no Instagram não vão mostrar esses defeitos que acontecem de forma natural dentro da tua barbearia. Esse ponto aqui, ó, muitos clientes têm esse afundamento. Aqui a gente consegue controlar, mas também esse controle, ele não fica tão perfeito quanto uma pigmentação e uma foto que tem no Instagram. Por isso que eu gosto muito de falar aqui no canal sobre essa questão entre fotos bonitas no Instagram, fotos bem produzidas e o teu dia a dia. O teu dia a dia tá aqui, ó. Isso aqui é o teu dia a dia. Tu vai se pegar cliente que tu nunca cortou o cabelo, que ele tem uma leve diferença de concentração de cabelo. É humano, cara. É impossível o cabelo do cliente, ele ser perfeitamente distribuído. Vão existir variações. Por exemplo, aqui tem várias, várias. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra variação, aqui tem outra variação, aqui tem outra variação. Aqui tem uma variação. O cabelo, ele é cheio de variação. E tu só consegue tapar essa variação com pigmentação. Sem isso, tu não consegue. Aqui a gente consegue controlar, tá? Mas acaba ficando um pouco mais claro do que ficaria com a pigmentação. O que eu quero dizer com tudo isso? Não precisa te martirizar pelo fato de, pô, tô cortando o cabelo e apareceram manchas. E todos os profissionais que eu vejo, pô, eu vejo o vídeo do Felipe lá e, pô, não parece mancha, cara. Como é que ele faz isso? Na verdade, às vezes a gente não mostra. A gente não mostra não porque a gente não quer ensinar vocês. É porque às vezes as pessoas não entendem e acabam criticando quando a gente mostra a verdadeira face da barbearia. Então aqui eu tô explicando pra vocês que isso é totalmente natural. Não te frustra com isso. Bacana? A gente consegue suavizar, com certeza. Então eu vou dar uma trabalhadinha nos pontos escuros aqui pra não ficar tão iluminada essa parte. E aqui também eu vou trabalhar. Muita gente, quando vai fazer um curso, um workshop, ou até mesmo um curso online, pensa da seguinte forma. Beleza, eu quero aprender esse corte. E não é por aí que a coisa anda. Quando tu aprende um corte específico, na verdade, tu só aprendeu a reproduzir ele. Tu não aprendeu a entender sobre ele. É aquela famosa frase, ao invés de eu entregar o peixe, eu ensino a pescar. Então o lance é, quando tu vai fazer qualquer curso, tu tens que entender o que tá acontecendo. E não simplesmente ver e reproduzir como o professor fez. Não, tu tens que compreender porque vai dar muito mais profundidade. E segundo ponto, tu vai conseguir fazer qualquer coisa. Pegar aquelas técnicas e reproduzir em qualquer tipo de corte. Então evitem, ah, eu quero aprender esse corte. Não, entendam as técnicas que a gente passa, que aí vocês vão aplicar no dia a dia de vocês. Até porque cada cabelo é diferente, cara. É muito raro tu, ah, peguei esse cabelo, daí tu vai se reproduzir, mas o crânio dele é diferente, o cabelo dele é diferente, a textura do cabelo é diferente. Então não tem como tu estudar pensando em reproduzir um corte exatamente igual. Ah, vou assistir o vídeo do Felipe, porque eu quero fazer um corte igual. Não, meu. Observa o que que eu fiz e tenta entender e aí sim tu reproduz aquela técnica específica no momento ideal. Esse é o ponto. Certo? Uma dica bem legal aqui pra vocês, quando vocês vão tirar essa marcação. Eu sei que muita gente passa a trabalho. Pô, Felipe, como é que eu tiro a marcação da zero? A dica mais importante é, raramente o problema é na zero. Geralmente é no pente acima ou no pente abaixo. Certo? A zero, o que que acontece? Se tu não estender bem o próximo pente, né, que na verdade vai ser a zero com a alavanca pra baixo. Se eu não estender bem esse movimento, aqui vai ficar tão curta essa linha, esse espaço, que na hora que eu for tirar a marcação da zero, ela vai subir. Então você já, cara, bem provável que já aconteceu isso com vocês. Tá a marcação da zero, daí tu vai estirar, aí tu passa, aí a marcação vai pra cima, aí tu, meu, estraguei o degradê inteiro. Aí tu sobe, aí vai mais pra cima. Porque o pente anterior não foi bem passado. Então, pô, como é que tu vai conseguir tirar a marcação da zero com tranquilidade, se o anterior não foi bem passado, não tá bem homogêneo? Então, a zero, o problema não é nela. O problema é, geralmente, na verdade, na zero alta. Então estende bem esse movimento, ao invés de fazer isso aqui, quer ver? Tá curto. Não. Estende um pouco mais. Ó. E aí a gente consegue tirar essa marcação. Aqui ainda ficou bem fraquinha a marcação. Essa daqui tá super tranquila, né? Mas tem algumas que são bem pesadas, certo? Então estende esse movimento e deixa aqui em cima bem homogêneo. Vamos lá. E aqui, o que eu vou dizer pra vocês? A maioria das pessoas tem um grande problema de tirar essa marcação, né? Ah, quando vai tirar com a zero, tenta tirar. E a marcação sobe. E esse problema nunca é na zero, de fato. Nunca não, nunca é demais, né? Mas 99% das vezes o problema não é com a zero. É no pente anterior. Ou seja, quando a alavanca tá pra baixo aqui, o pessoal fica. Passa, mas passa muito curto. E quando tu passa muito curto, tu acumula demais pra zero. Então, quando tu vens na zero, o que acontece? A marcação sobe. Então, aqui, com a alavanca pra baixo, estende o movimento. Não fica com medo, né? Movimento curtinho. Não, meu. Estende o movimento, certo? Posicionou corretamente, estende o movimento. E depois na zero vai facilitar bastante o teu trabalho. Beleza? Então, vamos lá. Beleza? 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 Agora aqui, ó. Pra tirar a marcação, eu vou descer só um, tá? Ó. É que aqui, ó. Essa daqui tem algumas marcações, tá vendo? Tem umas bolinhas aqui, ó. E ela tem essas marcações definidas, ó. Então, eu vou deixar só uma aparecendo, tá? Não dá pra ver aí. Bem aqui, ó. Tem uma aparecendo. Então, eu tô na penúltima. Aqui é a zero. Vou ficar nessa daqui, ó. Só um detalhezinho, daí eu já consigo tirar a marcação. Beleza? Vamos lá. Quando a gente vai fazer o degradê no Paint 1, geralmente a gente tem algumas dúvidas. Às vezes não consegue executar ele tão bem quanto um degradê no Paint 0. Já observaram isso? O que que acontece? A grande dificuldade de qualquer degradê e o ponto-chave onde faz as conexões ideais pros tons diferentes do degradê, acontece no Paint 1. Então, ele sempre tem que ser estendido de uma forma bem controlada. Ele não pode ser nem muito curto, nem muito exagerado. Então, a gente tem que encontrar esse balanço do Paint 1. Aqui, quando a gente for fazer, é bem interessante tu primeiro marcar com o Paint 1. Vai ficar aquela linha bem destacada e depois a gente vem trabalhando essa alavanca até conseguir tirar realmente essa diferença. Então, vai lá, marca bem, deixa bem homogêneo. E quando for tirar a marcação, solta o braço, entretanto, tomando cuidado com o limite que é o Paint 2. Agora a gente tem essa marcação aqui, né? Você já sabe, o pessoal que tá assistindo aí tá craque já. Paint 1, alavanca pra baixo. Vamos trabalhar aqui, soltando o braço mesmo, sem medo. Se ficar alguma marcação, não te preocupa. Depois a gente vai lá e tira. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto